E se eu dissesse para vocês que tem um software cervejeiro que pode ser uma alternativa ao Beersmith que é muito completo, tem português nativo e é de graça Você toparia de experimentar? Então se liga no vídeo Vocês já podem perceber que a interface dele é muito clean, muito bonita Aqui já bem visível tem alguns parâmetros do estilo de cerveja que a gente está pretendendo fazer É muito fácil você adicionar o estilo de cerveja que você quer fazer selecionando aqui Você também pode adicionar aqui, selecionar o seu equipamento Se você quer ver como é que é um estilo de cerveja, estudar um pouco mais de estilo Falou em estilo, clica no terninho aqui, vem o morado né E aí você vai ter um resumo do estilo que você quer analisar Só selecionar, por exemplo, American Nipah E sabe o que é uma coisa muito legal que não tem no Beersmith? É separado em tópicos dentro do próprio software Isso é muito bacana Você não precisa ler o texto todo para encontrar ali os ingredientes no final, etc Não, você tem separado aqui no próprio software Caso você queira saber só quais ingredientes você pode estar utilizando Quer saber outra vantagem desse software aqui Que não tem no Beersmith? Você pode selecionar a linguagem aqui de português Para você poder estar fazendo a sua receita aí Sem precisar recorrer a traduções na internet Manjar de computação e pegar uma tradução aí Que não é oficial para estar jogando dentro do software E tentar traduzir E às vezes nem vem uma tradução legal né Bom molecada Esse software aqui é muito legal, muito bacana Se você quiser estar adicionando aí malt na sua receita É só você clicar, adicionar aqui o malt que você quiser Você também pode adicionar malt para estar usando malt nacionais Que não tem na listagem Quer adicionar lúpulos? Só adicionar aqui também Adjuntos Levedura Tudo, tudo certinho Está aqui nesse software E a gente vai estar explorando isso aí Nos próximos vídeos Vendo certinho como esse software funciona Que é uma ótima opção em relação ao Beersmith Para você estar adquirindo esse software É só você entrar aqui no Briltarget Briltarget Que é o site deles aqui ó Briltarget.org Você vai ver que aqui tem toda a descrição É um programa livre Ou seja, um programa gratuito Você pode estar instalando no seu computador sem problema Você tem em português Para você estar fazendo aqui Ele fala isso aqui na questão de linguagens e tudo mais Você tem toda uma descriçãozinha dele aqui Muito bacana Se você quiser baixar É só vir aqui em download E você vai ver que ele é bem versátil também Tem versões para Windows Para Linux E para Mac Olha só que legal E se você realmente gostou Não pode estar adquirindo o Beersmith Mas tem um dinheirinho guardado Tem um dinheiro que não vai te fazer falta Dá um apoio para os caras aí Vá em Support Us E faz uma doação para os caras 10, 15, 20 reais Faz uma doação aqui via Paypal para eles Para estar ajudando Porque esse projeto realmente vale a pena ser apoiado É totalmente gratuito Qualquer pessoa pode estar baixando Mas se você pode doar Se você pode apoiar Você tem a opção de fazer isso aí Ou seja, você não precisa pagar Mas se você quer apoiar Quer ajudar aí Para que a pessoa que está desenvolvendo isso Tenha o reconhecimento dela E consiga manter isso Para que outras pessoas tenham acesso de graça É uma grande ajuda Isso é uma das grandes coisas aí Que a cerveja devia passar para a gente Que é ser humilde Saber compartilhar Não só ser egoísta Querer tudo de graça E tudo mais Bom rapaziada Vocês podem ver que a versão dele Para o Windows É bem pequena Apenas 28 MB Você faz o download dele E instala aí no seu computador Bem leve Bem tranquilo Então Sem mais delongas Vamos começar logo aí Os próximos vídeos Se liga aí Que vai ter um cursinho explicando Como a gente utiliza esse software